Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Pokémon Let's Go Eevee. Galera, vamos terminar de explorar essa casa, essa mansão abandonada misteriosa e alguém apareceu na minha frente. Acho que é um Ratatá. Ratatá, ah... Não, obrigado, viu? Não, não queremos. Apareceu aqui, ó. Outro Wheezing. É difícil de aparecer. Como eu tenho que transferir também lá pro Let's Go Pikachu, galera? Mais ou menos, né? Eu vou capturar de novo. Vai. Caraca, amigo. Podia ter sido de primeira, hein? Olha lá, nice. Tá ótimo. Simbora! Vem comigo. Caraca, cara. Você tá querendo realmente ser difícil, hein? Quase foi um excellent, hein? Quase. Foi quase. Agora vai, amigo, né? Show o Wheezing. Coopera... Anta, amiguinho. Foi difícil ali, ó. Vem aí, galera. Não! Nossa, eu tô desperdiçando várias Pokébolas aqui. Aliás, Ultra Bolas, né? Vamos lá, amigo. Por favor. Finalmente. Finalmente, galera. Wheezing. Ok. Não deu lá grandes pontos de experiência, né? Mas pelo menos ali o Victory Bell foi pro 49. Combo de 2, né? O último que eu tinha capturado foi o Wheezing também. E aqui temos um Coffee. Coffee eu já tenho 2, então não vou capturar, não. Magmar. Eu já não lembro se ele tinha lá no Let's Go Pikachu, mas eu vou ver isso depois. Caraca, só porque o Wheezing eu falei que ele é meio difícil dele aparecer. Ele tá aparecendo direto. Enfim, deixa aí. Vamos lá. Tem uma sequência aqui pra gente seguir, né? Acho que não é aqui. Peraí. Tem uma sequenciazinha aqui pra gente seguir pra chegar onde estávamos no vídeo anterior. aberto aqui, aqui, por aqui. Agora... Aí, desce. Isso! Tá certinho. Beleza. Certinho, galera. Vai descendo. Rata... Não rela em mim. Ali tem o portal que foi onde eu saí aqui da mansão, né? E aqui foi a parte que eu não explorei. Então agora, daqui pra frente... Basicamente tudo é novo, galera. Tudo é novo. Tudo é... É new aqui. Tem um botão. Esse botão vai fazer o quê? Abrir do outro lado. Exatamente. Caso eu não queira batalhar ali com o rapaz. Mas a gente vai batalhar porque eu quero batalhar. Ô, amigo! Olhou pra mim duas vezes e não foi. Vamos lá. Buglar Lewis. Lewis, acho que é. Quatro Pokémon. Koffing! Quando tem muito Pokémon assim, geralmente é repetido, tá? Ou talvez ele tenha mais de um Koffing. No caso, o certo seria colocar o Raidon, né? Pra Pokémon venenoso. Mas como eu não quero fazer a troca agora, vamos de Buzz e Buzz. Que pelo menos vai paralisá-lo, né? Não só... É... Foi forte o suficiente aí pra derrotá-lo de uma vez, né? Não precisou nem paralisar. Próximo. Outro Koffing. Nesse caso, podemos trocar. Vamos lá. Coloca aqui o Raidon. Que tem o tipo Ground que é bom contra... Deixa eu me arrumar aqui na câmera que eu tô meio torto. Contra venenoso, né, galera? Drill Run. É a única habilidade de Ground que a gente tem. De terra, né? Koffing de novo. Como eu falei, né? Geralmente, quando tem muito Pokémon assim, costuma ser repetido. Então a gente vai se repetir aqui até vencer. Olha, às vezes pode ser que tenha evolução. Pode ser que tenha o Weezing agora. Ou só mantém o Koffing. Um dos dois. Weezing. A gente geralmente é um padrão, né? Geralmente é um padrão essas coisas. Drill Run. Técnica Ground. Dessa vez ele resistiu. Zotoxic. Pra deixar a gente envenenado. Como falta pouca coisa ali pra derrotá-lo... Eu não vou usar o Drill Run novamente, né? Acho que vou aqui de Rock Throw mesmo. Tomara que seja o suficiente pra derrotar. Beleza, vencemos. Agora eu preciso curar o Raidon. Senão eu vou esquecer e ele vai ficar envenenado, tadinho. Pera aí, galera. Se não eu vou esquecer, ele vai ficar perdendo vida toda vez que eu colocar ele na batalha. Cadê o antídoto? Ali. Tá ali no canto. Prontinho. Se não eu vou esquecer, ele vai ficar perdendo vida, né? Max Polch. Será que aqui vai ter outro lendário, galera? Eu tô achando que aqui vai ter outro lendário. Mas não vai ser o Mewtwo, tá? Nossa, quase que relou ali naquele cofre. Outro Weezing. Mais uma batalha. Sai daí, cara. Ah, aqui é pra eu curar meus Pokémon. Legal. Eu ainda não vou apertar esse botão, não. Vamos lá. Vamos batalhar aqui com o cientista, que provavelmente vai ter Pokémon elétrico e envenenou. Aliás, eu devia ter colocado o Raidon, né? Eu acho que eu tô perdendo um pouco a oportunidade. Electra Buzz. Vamos lá. Vamos de Swift. Não vou trocar, não. Foi das melhores, né? Light Screen. Eu acho que eu vou de Buzz e Buzz, mesmo não sendo super efetivo. Não paralisou. Então, no caso, não para... Ó, já tirei até uma dúvida aí. Então, não paralisa Pokémon elétrico, aparentemente, né, galera? Porque esse ataque aí paralisa todos os inimigos, né? Mas parece que elétrico, não. A não ser que ele foi protegido pelo tal do Light Screen lá, que ele usou, né? Tomara que derrote agora. Foi. Boa. Hitmonlee, 45. Quer aprender a habilidade High Jump Kick. High Jump Kick, galera. Agora não é só Jump Kick. Agora é High Jump Kick. Poder 130. Muito forte. Ali a... A Curace, que é a efetividade desse golpe de 90, né? Ó, mais um golpe que se eu perder o... Se esse golpe não for usado de fato, ele vai me machucar ao invés de machucar o inimigo. Então, ó. No caso, eu posso substituir ele pelo Jump Kick, né? Já é o anterior. Que, basicamente, é a mesma coisa. O resto aqui, acho que eu vou manter... O Mega Kick, eu acho que ele também tem alguma coisa assim, né? Package... É, eu vou substituir pelo... Jump Kick, galera. Pelo High Jump Kick aqui. Pronto. É, ali não parece ter nenhum Pokémon por enquanto. Só tentando dar uma olhada aqui, uma espiada, né? Arikend. Muito bem. Agora sim, eu vou apertar aqui o botão. Cara, isso que eu falei que o Weezing era meio difícil de aparecer, né? Mas tá aparecendo toda hora. Enfim. Não parece que não é tão difícil assim, não. Aliás, deixa eu... Né? Já tô aqui mesmo? Vamos curar aqui a galera. Pronto. E vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Um Dito. Ah, o Dito, ó. Dito, Dito, Dito. Esse aqui não tinha aparecido até o momento. Um Dito. Às vezes ele vai ficar pulando, né? Ó, ó. Ó. Essa aí até que foi boa, hein? Essa aí até que foi uma jogada boa. Só que não é tão boa pra capturar de primeira, né? Aí, esse cara gosta de ficar pulando, galera. Dá três e... Ô, amigo. Eu tento jogar de lado aqui, mas não vai, hein? Ah! Nossa, eu movi o... Meu braço quase até lá esquina, cara. Vamos lá. Não, tá difícil. Eu não vou usar um doce em você. Me recuso. Foi. De qualquer jeito aqui. Foi de qualquer jeito. Vamos! Finalmente. Chega de pular, Dito. Chega de pular. Ok. Deu uma experiência pife ali, né? Aliás, esqueci de ver que tipo que o Dito é, né? Secret Key. Temos agora a chave secreta. Para lugares secretos. Apareceu alguma coisa aqui? Apareceu outro Dito. Tá, aqui tem mais alguma coisa. Max Elixir. Mais um Dito. Caraca, o Dito agora tá aparecendo... Infinitos aqui, né? Weezing. Então tá. Então parece que... Conseguimos fazer tudo aqui nesse local, né? Espera aí. Eu fechei a minha saída. Espera aí que é de frente. Essa chave aí provavelmente deve ser do... Do ginásio, né? Provavelmente deve ser do ginásio. Vamos lá. Vamos sair direto. Olha, eu acho que a gente não enfrentou ninguém depois que eu curei ali a nossa equipe, né? Deixa eu até conferir aqui. Eu acho que a gente não enfrentou ninguém. Não, tá todo mundo curado. Então vamos direto para o ginásio. Não precisa nem passar ali no centro Pokémon. Primeira questão... Como assim? Mr. Blaine. Líder de Naro Blaine. Aqui aparentemente é Pokémon do tipo fogo, galera. Todo mundo aqui é para batalhar? É para batalhar só com ele? Parece que é para batalhar só com ele. Que coisa, não? Calma aí então, amiguinho. Quero falar com todo mundo aqui antes de eu falar com você. Não consigo falar com essa velhinha aqui. Menininho. Você. Você. Você, senhora. Você aí atrás. Você aqui. Não dá para falar com todo mundo. Vai que alguém tinha alguma coisa. Bom, tipo fogo, né, galera? Então vamos nos preparar aqui. Podemos colocar o Raidon. Ou o Guiarados. Acho que vou colocar primeiro o Raidon. Vai ser uma boa... Coisa. Não tenho certeza. Outra coisa aqui que dá para fazer. TM. Vou colocar aqui pelo número, né? Obrigado. Aliás, pelo número. Habilidade. Não tem pelo tipo, né? Não! O que eu fiz? Pelo nome. Pelo número. É. Vai ser pelo número. Porque eu lembro que eu tenho M22. Acho que é o 22. Que é o Rock Slide, ó. Dá para aprender ali o Raidon, né? Poder 75 e 90 de... Acuracy, né? Se eu der para ele... Vamos aí. Vamos analisar aqui, ó. O Rock Throw é 50 e 90. E esse aqui é 75 e 90. Temos aqui o Take Down, que eu acho que dificilmente consigo... Ah, não. Esse aqui eu consigo usar, só que ele também tem um efeito negativo contra mim mesmo, né? E o Drill Runner eu não vou tirar. Tá, deixa eu voltar então atrás. Espera aí. Fly. Aliás, temos aqui... Ih! Como assim? O Guiarados. É um Pokémon voador? Ele não consegue aprender? É uma técnica de Pokémon voador? Não faz sentido? Headbutt é cabeçada. Esse aqui é Taunt? Taunt é Dark. Helping Hand, Teleport, Rest, Dig. É uma boa habilidade, mas ela exige dois turnos. O Fakade, Fakade, sei lá como é o nome disso aí. Brick Break, que é lutador. Aliás, o Brick Break pode ser aprendido pela Nidoqueen e o Raidon. Interessante. Seismic Toss é Fight. Dark Pulse. Full Play. Ataque Dark também. O que esse ataque faz aqui? Thunder, Rock Slide. Fire, Punch. Thunder Bolt. Eu acho que não tem mais técnicas. Não tem, galera. Mais técnicas. Eu estava vendo aqui se tinha pelo menos mais técnicas... Como é que se diz? De rocha, né? Mas não tem. Vou deixar do jeito que está. Perdemos ali um tempo, mas estou... Tudo bem? Vamos lá enfrentar ele. Estou pronto para começar. Tenho que responder cinco questões. Cinco questões. Vamos ver. Lá vamos nós. Primeira questão. Qual desses... Qual desses... Pokémon Speed Fire? Magma ou Growlithe? Qual desses é um Pokémon Speed Fire? O que seria um Speed Fire? Sei lá. Magma? Acertamos. Primeiro é o Magma. Ok. Ganhamos um Blaine Doll. Certo. Quantas Insígnias são certificadas pela Liga Pokémon? Até onde eu sei, são oito. Correto. Esse cara é maluco, cara. Mais um Blaine Doll. A gente tem que ganhar cinco Blaine Dolls ali. Vamos lá. Terceira questão. Um Pokémon do tipo... Não. Um movimento usado. Do tipo metal. E um tipo fogo. Será super efetivo? Não será efetivo. Até porque o fogo é mais forte do que o metal. Ok. Por que pulou um ali? Pulou um ali. Quarta questão. Verdadeira ou falso? O sistema 28 contém o movimento Thumbstone. Esse aí... Eu já não sei, galera. Se eu escrever aqui... Responder... What... What's that? Correto também. Enfim, né? Acertamos do mesmo jeito. Vamos lá. Questão final. Challenge Raposa. Tell me. Who are you about to battle? Com quem eu gostaria de batalhar? Com o Blaine. The Cinnabar Island Team. Fire Type Pro. Olha, eu acredito que seja o Blaine, né? Correto. Batalhar com ele, que é o líder do ginásio. Que está aqui fazendo perguntas. Meu Senhor. Vamos lá. Parece que agora vai. Esse cara é maluco, gente. Esse cara é maluco. Finalmente. Líder do ginásio, Blaine. Tem quatro pokémons. Pokémon do tipo fogo, né? Magma. Vou começar ali de leve com o Magma. E a gente com o Rhydon. Estamos na vantagem? Olha, eu acho que não. Até porque, ó. O level dele está acima do nosso. Tanto, acho que o Drill Run, quanto o Rock Throw é forte contra o Magma, tá? Contra tipo fogo. Então vamos de Drill Run. Low Kick. Eu falei que o Magma pode aprender técnica lutadora. Só que ele não sobreviveu ao nosso ataque. Tinha ali um bom pontos de experiência. Vai mandar agora um Arcanine. Não vamos trocar. Arcanine. 48 o level dele. Vai atacar primeiro, né? Outrage. É um ataque dragão. Sobrevivemos. Porém, precisamos derrotá-lo agora ou... Não vai dar certo. Eu não quero perder agora o Rhydon, galera. Então vou dar aqui pra ele um Super Potion. Super Potion não. O Hyper Potion. Perdão. Vamos lá. O Arcanine, como ele usou o ataque dragão Outrage, ele vai usar isso durante dois ou três turnos. Depois ele vai ficar confuso. Então ele tem mais um turno, ó. Porque ele ainda não ficou confuso. Vamos usar aqui o Rock Throw. Acho que vai conseguir derrotá-lo. O único problema aqui é porque ele ataca primeiro que a gente. Se não fosse isso, a gente teria já derrotado ele, né? Pronto. Beleza. Pelo menos dois dele a gente já conseguiu com um só dos nossos, né? Rapidash. Queremos trocar? Olha, dessa vez vamos trocar. Vamos aqui do... Guiarados. Dessa vez eu vou fazer a troca, né? O Rhydon não vai aguentar. Vamos, obviamente, de Waterfall, né, galera? Fire Blitz. Uma boa técnica, mas... Sobrevivemos. Ela, né? Por outro lado, não. Ela ou ele, né? Niddle Queen, level 50. E agora, Nine Tails. Gostaríamos de trocar? Não. Não vamos trocar. A raposa de nove caudas aí, ó. Waterfall. Fire Blast. Técnica muito boa. E o nosso Guiarados venceu aí, né? Junto com o Rhydon, é claro. Mérito dos dois. É, parece que você não é um... Um Pokémon treinador Fire Pro, não. Fire Blast. A gente pegou a técnica aí. Muito bom. Ok. Então, conseguimos mais uma Insignia, que é... Sensacional, né, galera? Vamos curar aqui essa equipe. Aliás, apareceu ali o... Ted. Alguma coisa sobre Veridian City, né? Aliás, quantas Insignias nós estamos, galera? Com... Seis. Tá faltando duas. Vamos aqui curar essa galera. Prontinho. E, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você gostou, deixa o like, ativa o sino, me segue nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.